E quem é esse jegue? Quem é esse jegue? Quem é esse jegue? Não é jegue não, é jumento. Tá começando mais um vídeo, viu? O forró daqui é legal de vocês dois. Vou logo avisando, viu? Sai da frente que eu já tô com a moleque. E quem não aguenta, se dei. E o bichinho que é a pita, hein? Nesse vídeo nós juntamos quatro mal do Buda pra enfrentar um catacúrio na versão 2. Tudo isso pra despertar fruta da massa. Os ataques dela são incríveis e você vai poder ver cada um deles aqui nesse vídeo. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se eu vou arrancar o seu dente, Fedora. Eu sou o Petrus. E você está no melhor canal de que eu sou o YouTube. Mathe o sininho e bora! Nossa, padecer! Vai na feira! No episódio anterior, Petrus come a fruta da massa. Petrus Produção. Tá maluco, é? Seguinte, pessoal. Já tamo aqui daquele jeito. Farmando aqui, matando esses NPC aqui. São 500 pra poder depois spawnar o catacúrio na versão 2. Pra que isso aconteça, primeiro precisamos ter 10 chocolates que são dropados pelos NPC da última ilha nova que surgiu. Depois é só falar com outro NPC trocar os 10 chocolates por um cálice doce e aí sim a gente ir atrás do cálice divino mesmo que spawn no Hip Indra. Agora eu entendi. Pronto, já acabamos com todos os 500 NPC que são necessários. E o Brother Vito com os dois cálices já, o doce e também o cálice divino invocou o Hip Indra. Vamos embora! Serão cinco pessoas pra enfrentar o Hip Indra. Quatro Buda, Davi e eu e mais dois que eu convidei lá no Discord, seguidores que me seguem. Vamos embora que esse Hip Indra ainda é mole não, meu parceiro. Pega ele, rapaziada. Você que tá assistindo pode dizer perto, mas quatro Buda era demais, não, não. Não é demais, não. Ontem foi só dois Buda, Davi e eu, meu irmão, e a gente pelou pra poder matar, como é o Hip Indra, a gente não conseguiu. Ele acabou de spawnar. Por isso que eu não vacilei. Convoquei os quatro Buda aqui e vinte que tá de portão pra poder a gente destruir esse Hip Indra, que ele tá bom. Hip Indra não, como é o nome dele? Katakuri, eu até esqueci o nome dele. De tal difícil que é, meu irmão, o clique dele é bizarro. Dizendo, total são cinco Buda, né? Porque eu também tô de Buda, então, cê entendeu? Cê entendeu? Cê entendeu? Aham. Pelo que eu entendi, né? Enfrentando o Katakuri e derrotando ele, tem 100% de chance de derrubar, ou melhor, de dropar uma chave vermelha. Com essa chave nós vamos abrir uma porta e vamos falar com o NPC e aí sim nós vamos ter acesso ao desbloqueio da Raid da Dog, ô da massa. Vocês terem noção, é tão difícil de derrotar ele, tão chato que dois Buda acabam morrendo, e tão voltando pro jogo agora, coitado. Os Buda voltaram, graças a Deus, agora tamo perto de derrotar ele. Vamo pra cima com tudo que vai dar certo, meu Deus do céu. Eu tô emocionado porque a gente vai começar a despertar nossa massa. Eu tô, tô empolgado, tô empolgado do Hobbit. Eita, ganhei um monte de coisa. Nem coisa que eu já tinha, coisa que eu não tinha, mas eu só sei que agora nós vamos falar nossa primeira Raid da Dog. Hihihi, tô feliz. Marquei na casa que fica aqui nesse lugar, ó. Bem na ilha do catacune mesmo, entrar nessa porta aqui, aí que a gente vai abrir outra porta aqui, que tá aqui dentro. Cadê? 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 Cadê essa porta? Ela aqui, ô. Vamo usar a chave vermelha, e é que a gente ganhou, e plau. Magicamente a porta se abre, vamo falar agora com esse NPC, e ele vai liberar pra gente a Raid da Massa. Marquei, ô. Claro, obviamente, né, que eu quero. Agora vamo comprar de mim um fragmento aí, um negócio aí, não sei se é o chip, alguma coisa assim, um direito de fazer a Raid. Fragmento é o que não falta pra gente, nós tá rindo. Como eu tinha comido o Armando Buda pra despertar os ataques das espadas do Aldir, que inclusive é o próximo vídeo, porque eu já peguei. Fui lá e comi novamente uma Massa, meu parceiro. Esquece, agora vamo despertando. Chegamos no castelo e vamos para a nossa primeira Raid. A primeira coisa que eu observei foram as ilhas. São lindas demais, e eu achei particularmente mais lindas do que a terra da Fênix. Que inclusive eu já despertei a Fênix, e qualquer dia desse eu vou botar um vídeo aqui. Essa Raid tem eu de massa em 3 Budas me ajudando. Junte a quantidade de pessoas usuários de Buda maior que você puder. Isso vai facilitar bastante pra você despertar a sua dog. Primeira ilha já era. Segunda ilha liberada. Segunda ilha bonita. Segunda ilha parece a do amendoim lá também. Meu Deus, que ilha bonita. Eita, meu Deus. Ai, socorro, meu Deus. Quase que eu morro. Não é doido, véi. Esse Spike aí é chato demais. Esse Spike, essa bolona de espio. Eu não suporto ser Spike. Fica botando você pro lado e pro outro, parecendo... Eita, Tô rotando. E é o pirão, é o mal da felicidade. Terceira ilha liberada com sucesso. Ai, que ilha bonita. É a última ilha, né? Praticamente. Pautorando lá embaixo, só de boa da lavoura que vai descer a outra. Vai descer a outra. Vai que eu morro. Quarta ilha liberada, papai. Vai ser rapidinho, viu? Meu Deus do céu. Três muda, tá bom demais. Passar um pouquinho aqui, um tempo, dando de rosquinha com pressão. Olha, do meio de todo mundo. A minha rosquinha com pressão. Ela vai com tudo. Por um lado e pro outro. Eita, vem. Eita. Quarta, ó. Quarta disponível. Já, já era. Meu parceiro. Última ilha. Finalmente. Essa aí tem os pirilintel, ó. Pirilito do Chaves, da Chiquinha. Olha, meu Deus do céu. Tu é doido, é muito assunto. E o chefão já espaldou ele aí, ó. Toma nele, me respeita. Então o ataque não tá pegando nem nele, meu Deus. Eu preciso chegar mais perto. Valeu, minhas senhoras. Coelho, tem que palaio de gato. Eu vou morrer. Meu sangue de paredes. Eu não consigo sair daqui desse ataque. Meu Deus, saindo. Nossa senhora, quase que eu morria. Ô, não vou mais lá de jeito nenhum. Vou ficar aqui só de boa no picolé de melancia, meu parceiro. Esperar quando eles derrotarem. Quase que eu morria. Que sujo. Opa, opa, opa. Tudo fica no amarelo. Primeiro ataque. Vamos despertar. Meu Deus, quem é você? Nunca mais já vi isso aqui assim. Ô, jubileu. Vim despertar meu primeiro ataque, meu parceiro. Tô feliz aí. Desperta aí. 500, eu acho. Acendei. Acendei a caixa de fogo. Primeiro ataque despertado. Eita, é um caju. É um caju branco. É a castanha da ponta. Ó, e caju da 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 das cachorras. Vou dar uma cajuzada nos NPCs. E já bora despertar o segundo ataque. Eu sei que você também tá ansioso, como eu, pra poder ver os ataques da da fruta e da maça. Segundo ataque despertado. Bora ver como funciona. Eita, virei uma rosquinha cheia de espinho, meu Deus do céu. Eita, destranhava. Será que vai? Eita, vai pra água. Ai, eu tô andando na água. Me respeita. Me respeita que eu tô andando na água. Agora eu vou subir em tudo. Lá vai o Petrus andando pela água de rosquinha cheia de espinho, ó. Esse é o segundo ataque da maça. Vou subir em tudo. Ai, no morro. Como é que tu sabe? Subi no morro, nos brigadeiros, nos ameduí. Lá vou eu. Nos docinhos de tuel. Subi tudo. Nos prédios. Rapaz, é isso. Essa rosquinha ela é, como eu nome, imparável. É igual a luma de pedreira. Imparável. É incomparável. Parabéns, essa rosquinha sobe aqui. Nada pode parar essa rosquinha. Meu Deus do céu de espinho. É, eu tô subindo com tudo. Lá vai, lá vai o Petrus. Lá vai o Petrus, aquele jeito que o povo gosta. O povo quer destruir toda a floresta amazônica. Tô brincando. Ai, olha. Solta fogo, solta fogo. O mundo faz curva. Duas horas depois. Vamos despertar o terceiro ataque agora. Parece que esse terceiro ataque é aquele que sobe uma mãozona assim no chão, ó. Que o catacuri fica jogando na gente. Essa mãozona tirou sangue a retagem. Desceu, preste, desceu. Um X de misericórdia. Cadê que foi esse fraco? Meu Deus do céu. Meu pai, um X. Não fez nada. É o seguinte, bora despertar o outro que a gente tem a mais. Mas o que nós vamos despertar, esse agora deve tá caro. Deve tá, sei lá, quatro mil fragmentos. Três mil. Eu não falei? Quatro mil fragmentos é muito dinheiro. Oxê, tem outra rosquinha. Ah, não gostei não. Gostei também. Eita, o que é isso? O que é isso? Eita, que golpe é esse, meu filho? Rapaz, que golpe manheira. Ah, não. Tem o que fazer de novo. Tem o que fazer. Golpe, então gira. Ai, a gente é pra mãozona de massa, hein? Também tem que destruir céu. Ó o X, ó. E agora funcionou lá, a mãozona. Eu não falei pra vocês que saiu a mãozona do chão? Funcionou. Ai, não, mano. É sério. Esse é meu golpe preferi... do que, gente. Tá bom, já. Bora com essa volta mais dois, graças a Deus. Quase no final aqui da raid já pra despertar o período do ataque, que possivelmente é o clique, que ele é igual o Fênix, né? Essa fruta. Ele é... Fênix tem o clique e a massa também tem. Boa! Vamos teletransportar logo, que eu quero pegar logo esse clique. Diz que se esse clique é a pelão. Jubileu, me venda logo esse clique aí, viu? Que eu tô apressado. Ele tá valendo, meu Deus. Nossa Senhora, fica duas rosquinhas do lado, ó. Tipo a alma que fica o sol e a nuvem. Aqui fica duas rosquinhas dando um tango pra nos outros. Olha aqui, meu Deus. É apelão, é apelão. Tem que respeitar. Que golpe é apelão, meu parceiro. Agora você imagina esse aqui no PVP, esse aqui combado contra os ataques. Vai ser difícil, viu? Se pegar alguém que sabe jogar bem com essa fruta pra vencer vai ser ruim. E agora vamos pra nossa última raid pra despertar o nosso último ataque. Eu tô feliz demais, meu parceiro. Tamo aqui já quase acabando a última raid. O pau torando a linha de rosquinha cheia de espio só e passeando no meio dos outros e lavar petros. Eita, meu Deus. Sobe tudo, sobe tudo. Aqui, aqui, vai, aqui. Essa rosquinha imparável, como eu já falei. Agora aquele golpezinho insano daquele jeito. Receba! Esquece tudo que você já viu. Despertei minha massa por completo e ainda sou o melhor jogador de blocos fritos do Brasil. Agora vamos ver o último ataque em ação. Vamos aqui pra fora. Valei-me. Meu Deus, quanta rosquinha. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Esse ataque é poderoso. Esse ataque é forte. Vamos ver quanto tira da pessoa agora. Vou mudar, resetar meus status pra poder saber como se é poderoso de verdade. Todos resetados. 2.400 de frutas. Vamos testar agora. Ajuzado. Tira 3.000. Eita, meu Deus. Agora aquele ataque da mão, X. Tira mais 3.000. É, tá bom. Agora o meu ataque preferido. Tira 1.000 agora de início e vamos ver. Agora mais 2.000. É, 3.300. Agora o último ataque. Eita, eita. 2.000. 3.000. 3.000. Eita, 4.000. Meu Deus. Eita, 5.000 de dado, meu parceiro. Rapaziada, é isso. Finalmente temos aqui a nossa massa totalmente despertada. Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí e compartilha esse vídeo, pelo amor de Deus. É nóis, tchau. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.